Tá perigosa Qual que é ela? Perigosa Era essa que você queria? Era? É a sua bicicleta nova? Eu vou colocar a neném aqui Você vai colocar a neném aí no cestinho? Ficou feliz? Ela tá ao contrário, sua doida Sério? É assim, ó Aperta assim Sem pedaço Não, sem rodinha Sem rodinha Você já quer andar assim? Você acha que você ia andar aqui dentro de casa? É difícil sem rodinha É difícil É difícil Eu vou colocar em toda hora É assim, vai Pesal Vamos lá, 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 brincar no paquinho? Ó, seu aniversário tá chegando Você pode pedir uma também Dureza no cabelo com essa carinha Olha aqui, papai Mas você vai ter que me ajudar a andar com esse negócio Isso não veio com rodinha, não? Mas a gente não quer aprender a andar sem rodinha? Eu consigo só com uma rodinha Não, a gente vai andar sem rodinha hoje, vamos tentar? Tá bom Tá bom Mas veio Esse negócio veio com rodinha? Não, não veio com rodinha Já Que já é bicicleta de menina grande Mas se eu sempre der a papai Se não der jeito, a gente põe uma rodinha Mas vamos tentar? Não, mas vamos lá na grama agora Se cair não tem problema O primeiro tombinho Tá ajudando É, assim mesmo Não, relaxa Isso aí vai sujar Esse é aro 16 pra você, Lala Esse é aro 20 Não dá Essa é de 6 a 12 anos A gente vai pegar depois uma pra você O papai queria te dar uma Eu falei Papai, é aniversário da Bru Vem pro Bru A Lala pode querer escolher isso também Mas tem que ser no dela Vem Bru Mãe, eu lembrei não Mãe, eu lembrei não Você não consegue abrir não? Não Não é pra você abrir Eu abri não Corta a mala Papai, eu vou Mãe, eu lembrei não Mãe, eu lembrei não Mãe, eu lembrei não Olha quem chegou ali! E aí, como foi a sua volta? Legal, mas confortável. Vou ficar no barquinho. Que legal! Vem cá, mamãe, filha! Papá, papá! Oi! Oi! Papá, papá! Isso, pega o sapato. Papá! 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 E aí, você gostou do seu passeio? Sim! Foi difícil? Sim, o papai foi por essa rodinha. Só uma, né? Só para treinar. Não, as duas! As duas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!